Vai na moral, só quem já curtiu o baile de comunidade levanta a mão na moral Vem com o DJ assim ó Eu tô passando mal, eu tô passando mal Por que dentro do baile vai? O DJ é o general Eu tô passando mal, eu tô passando mal Por que dentro do baile vai? O DJ é o general Eu tô passando mal, eu tô passando mal Por que dentro do baile vai? O DJ é o general O nosso só é do morro e nosso batidão é puro Som que vem da favela e que deixa playboy maluco O tamborzão invade cada canto dessa terra Não tem como mudar, o funk é da favela Não tem como mudar, o funk é da favela Eu tô passando mal Eu tô passando mal Por que dentro do baile vai? O DJ é o general Eu tô passando mal, eu tô passando mal Por que dentro do baile vai? O DJ é o general O nosso só é do morro e nosso batidão é puro Som que vem da favela e que deixa playboy maluco O tamborzão invade cada canto dessa terra Não tem como mudar, o funk é da favela Não tem como mudar, o funk é da favela Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando mal Obrigado.